A CIDADE NO BRASIL E às 5h, uma grande roda de samba com figuras queridíssimas do Rio de Janeiro, da expressão popular da cultura, da nossa identidade. Então, Monarco, Dorina, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Milanês, enfim, vários cantores, compositores, vários grupos, Lúcio Sanfilippo. Esse movimento do subúrbio pelas direitas está sendo organizado por associações moradoras, grupos culturais, todos do subúrbio e também pelas frentes. Povo Sem Medo, Brasil Popular e Frente de Esquerda. Enfim, um grande ato, mais um domingo de democracia, mais um domingo de luta de rua no Rio de Janeiro. Agora no subúrbio, agora em Madureira, encontro vocês lá. Domingo, em Madureira, concentração às 14h no portão do Parque Madureira, caminhada até a Praça Paulo da Portela e às 17h começa a roda de samba. Até lá, domingo é dia de samba, de luta, de rua, de democracia, de direta já fora Temer. Tchau. 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 Tchau.